Olá galera do curso online, fique atento, pode ser câncer, eu me chamo Gabriel Lima e eu queria deixar uma mensagem final pra vocês em forma de música, espero que vocês gostem e vai mais ou menos assim Eu penso em você desde o amanhecer e até quando eu me deito Eu gosto de você e gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, e a gente dança E a gente não se cansa De ser criança E a gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim